Olá pessoal, tudo bem? Sigando Igor, chegando aqui para mais um super vídeo. Quero agradecer a todos vocês que têm participado do nosso canal aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo esteja no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? O nosso tema hoje é, é muito forte o que mandaram te dizer. A espiritualidade mandou dizer um recado a você e eu vou transmitir através do nosso baralho cigano, tá bom, gente? É muito forte o que mandaram te dizer. Eu sou o Sigano Igor, tenho uma promoção no meu canal, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? A opção número 1 é o cristal da cor dourada, a opção número 2 é o cristal azul, a opção número 3 é o cristal vermelho, a opção número 4 é o cristal verde. Faça a sua escolha, escolha a cor que você mais se identificar e vamos ver qual é o recado que mandaram te dizer, tá? A espiritualidade está trazendo uma mensagem para você. Então, receba. Quem quer prosperidade, felicidade e amor, coloque nos comentários. Eu desejo. Só você colocar assim que eu vou saber que você quer. Lembrando a vocês, tá? Que a nossa corrente de oração hoje é com a mãe Inhansã. Coloque nos comentários tudo o que você deseja que a mãe Inhansã traga para você. Mandaram te dizer. É muito forte a mensagem da espiritualidade aqui. Vamos ver? Quero mandar alô para o pessoal, tá? De Londres, Portugal, Suíça, Suécia. Muita gente aqui, ó, ligada no canal. Do Cigano Igor. Mentaliza tudo aquilo que você deseja e traz para cá a sua energia. E quero mandar alô também para todo mundo do meu Brasil maravilhoso, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, que estão sempre participando. Coloca aí nos comentários de qual cidade você está falando. Pouca gente compartilhando vídeo, infelizmente. Muita gente assiste, mas nem todo mundo compartilha, né? Agora, preste atenção que o Baralho Cigano vai responder para você aqui o que mandaram te dizer, o que a espiritualidade traz hoje para você de mensagem, tá bom? Mandaram te dizer e é muito forte o que foi falado, tá bom? Pessoal, para você que escolheu o cristal da cor dourada, mandaram te dizer o seguinte. Seus caminhos, tá? Estão fechados, estão... Você está carregando o mundo nas costas. As coisas parecem que não dão certo, parecem que sempre travam quando vai dar certo. Tanto na vida amorosa, como na vida financeira, mas o muito, muito bom mesmo é esse recado que a espiritualidade mandou te dizer. É que os seus fardos, as suas dificuldades, os seus bloqueios estão realmente ficando para trás. A espiritualidade fazendo você seguir em frente para a direção dos seus objetivos. Para quem quer amor, vem aí uma união forte para você, tá? Sua vida amorosa seguindo aí agora uma pegada aonde você vai ter realizações, aonde você vai ter concretizações na vida amorosa. Então, daqui para frente, o que estava ruim na sua vida amorosa realmente vai ter uma boa melhora, tá? A espiritualidade fala que você vai ter inícios aí, você vai reiniciar alguma coisa, tá? Para quem quer uma pessoa nova ou quer um relacionamento com alguém que está conhecendo, você vai iniciar no curto prazo de tempos aí, algum tipo de relação com uma pessoa que você está conhecendo, ou até mesmo você já conhece essa pessoa. Mas o importante é que vai dar início a momentos de paixão, momentos de desejo, momentos sexuais para você com uma pessoa que você está se envolvendo, está conhecendo agora. Falo para você, tá? Curto prazo de tempo, você e essa pessoa vão ter um reviravolta, vão ter uma conversa e as coisas vão se encaixar. Para quem tem um ser humano que está longe de você, está afastado, vocês estão bloqueados. Bom, a espiritualidade fala que essa pessoa não voltou ainda para a sua vida, porque nem você acredita que essa pessoa possa voltar. Você está desanimado ou desanimada, ou desacreditada como desacreditado. Mas se você tiver fé nessa pessoa volta, porque esse ser humano pensa em você. Por isso que você não consegue tirar essa pessoa da sua mente. Por isso que querendo ou não, essa pessoa está sempre aí presente na sua vida, porque você não consegue se desligar dessa pessoa. E se você acreditar, essa pessoa, sim, retorna para você. É o que a espiritualidade fala. De uma mudança numa situação que foi encerrada. Por que isso? Porque essa pessoa hoje se encontra em sofrimento, se encontra passando por determinadas tristezas, aonde esse ser humano hoje, hoje, tem algum tipo de sentimento de derrota, de decepção por não estar com você. Por quê? As coisas não deram certo como essa pessoa imaginou, e hoje essa pessoa pensa em você de uma forma diferente. Essa pessoa, para você, que é alguém que se afastou de você, essa pessoa vibra uma energia de largar tudo que esteja lá, tudo que esteja fazendo, ou com quem possa estar, para poder ter essa reaproximação com você. Porque essa pessoa não está bem, tá? As coisas não estão boas, e esse ser humano tem, sim, a pretensão de voltar para você. É isso que a espiritualidade fala, que esse ser humano quer com você. Isso é o que mandaram te falar. Olha que gostoso, hein? Bom, independente da sua situação, se é alguém novo ou se é alguém do seu passado, está chegando na sua vida aí, uma estabilidade no amor para você. Os caminhos estão abertos para você ter segurança e estabilidade na sua vida amorosa novamente. Independente da pessoa, você vai ter essa união, vai ser uma união que está vindo realmente para curar o seu coração, para trazer tranquilidade. Quem escolheu esse montinho, você vai, sem dúvida nenhuma, até o final do ano, estar numa relação. Está no relacionamento, tá? Eu vejo prosperidade, felicidade, recomeços ou inícios, tá? De relacionamento para quem escolheu esse montinho. Relacionamento com segurança, tá bom, gente? Aqui fala de envolvimento. Envolvimento forte. E para quem está convivendo com um amor amigo aí, uma amizade fora do normal, essa amizade vai virar relacionamento também, tá? O importante é que a sua vida amorosa, até o final do ano, terá uma resolução positiva, onde você vai estar vibrando de felicidade. Porque a espiritualidade entende que o momento é de você ter felicidade, é de você vivenciar realmente o amor. Porque você é uma pessoa merecedor ou merecedora de ter essa felicidade na sua vida, nos seus caminhos. Então, em pouco curto de tempo, tá? Pouco curto prazo aí, até o final do ano, muitos de vocês vão estar no relacionamento. Volte aqui no canal para falar, tá bom? A espiritualidade realmente trouxe para você essa mensagem forte do cristal dourado. Se você que escolheu o cristal dourado acredita no que foi falado, coloque nos comentários aí. Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito na mãe Ansan. Coloque aí nos comentários que a mãe Ansan traga no vento da prosperidade, vento do amor, vento das realizações para a sua vida. Mas, se você achou que não combinou com você, você pode escolher qualquer outra opção também, tá bom? Ou participar da nossa promoção, aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, está desse lado hoje. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Muita gente participando, é sucesso total a tiragem do canal. Então, desde já, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Você que escolheu o cristal da cor azul, mandaram te dizer essa revelação. A espiritualidade fala pra você, através do baralho cigano, essa grande revelação. É muito importante o que mandaram te dizer. Pra você que escolheu o cristal azul, o baralho cigano revela pra você agora. Preste atenção nessa revelação do cristal da cor azul. Deixe o seu nome pra corrente de oração. Deixe o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Vamos ver aqui o que o baralho cigano revela pra você. Eu sou o cigano Igor. Você, quem é? Fala pra mim. Cristal da cor azul. O baralho cigano responde ou revela, como você preferir. Pra você que escolheu aqui a opção da cor azul, o cristal azul. Iniciamos a tiragem da seguinte forma. Você está prestes, sim, a receber algum tipo de notícias, algum tipo de mensagem, está de uma pessoa movida pelo desejo, vai agir com rapidez para demonstrar pra você que está tendo atração por você, desejos sexuais. É uma pessoa que vai se comunicar dizendo que quer algum tipo de relacionamento com você. e esse ser humano já pensa, sim, na possibilidade de te convidar pra sair, tá? E esse convite chega em curto prazo de tempo. Esse ser humano aí vai te convidar, vai deixar de orgulho, vai deixar de... vai deixar as coisas mais leves, mais tranquilas e vai tomar coragem para tomar essa iniciativa de te convidar. Essa pessoa vai criar algum tipo de oportunidade que vai levar vocês a saírem, tá? Eu vejo você muito feliz com o convite que você vai receber de uma pessoa que você está conhecendo. Exatamente. Aqui no Cristal Azul são pessoas que estão conhecendo alguém. É uma pessoa que você está conhecendo ou que você conhece, mas nunca teve nada. E esse ser humano está muito forte nos seus pensamentos. Essa pessoa aí é uma pessoa que quando pensa em você, pensa, sim, na possibilidade de vocês terem um relacionamento sério, entendeu? É uma amizade que está virando amor. Para algumas pessoas já é um amor antigo, mas não houve relacionamento entre vocês. Mas é importante que agora está chegando essa oportunidade para vocês terem esses momentos íntimos, momentos de aproximação de vocês aí. Essa situação se resolve com rapidez. A Carta do Cavaleiro fala que essa pessoa vai se movimentar com rapidez para poder atingir esse objetivo com você. Se a pessoa quer ter você na vida dele ou na vida dela num curto prazo de tempo, essa pessoa quer agir para acelerar esse processo para que vocês possam, sim, estar juntos de uma forma mais rápida. A Carta do Sol significa satisfação, alegria, sucesso, energia. Essa pessoa quer ter você. Acredita que o momento é esse para vocês celebrarem esse relacionamento? Vem aí para você momentos amorosos que vão te deixar felizes com uma pessoa que vale a pena, uma pessoa que é encantada ou encantada com você. E nos próximos dias vocês vão estar brilhando juntos, gente. Aqui essa pessoa entende que você é um ser humano fantástico. A pessoa te aprecia, te deseja e vai deixar esse sentimento fluir para que vocês possam obter aí essa aproximação com êxito. Ou seja, o baralho cigano responde para você que logo, logo você vai estar recebendo algum tipo de declaração ou você vai se declarar para alguém. Essa pessoa vem até você, haverá uma mensagem que vai aproximar vocês, tá, gente? Sua vida amorosa está entrando numa harmonia porque aqui o baralho cigano responde que a sua vida só precisa deslanchar aqui principalmente na área amorosa porque a área amorosa é a área que mais dói em você, a área que te preocupa. Vejo vocês tendo sorte e tendo encontros com essa pessoa que você tanto deseja. A revelação da espiritualidade é que a sua vida amorosa vai passar por um verdadeiro uma verdadeira agitação nos próximos dias aonde vai levar você a ter êxito e felicidade, tá? Mas aqui não se fala de pessoas do passado aqui fala não fala de pessoas que você já teve relacionamento fala de pessoas que você possa até já ter conhecido porém fala de fala que você nunca teve nada sério com essas pessoas e agora sim essa pessoa está sendo projetada nos seus caminhos para você obter esse momento de intimidade esse momento de felicidade. Se você aceita o que foi falado coloque aí seus agradecimentos amanhã sã coloque eu aceito o que amanhã sã está trazendo para mim coloque no seu show seus comentários compartilha enche de rosas vermelhas para amanhã sã aí, tá? se não combinou com a sua energia você acha que não tem nada a ver com você não tem problema escolha uma das outras duas opções tá? o importante é que você sinta a sua conexão aqui no canal se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho que aí você vai estar ajudando o crescimento do canal e é de graça você não paga nada para se inscrever tá? vamos agora estou até puxando errado vamos agora para o cristal vermelho a opção aqui número 3 é muito importante a revelação que tenho para você tá bom? a espiritualidade quer falar com você tá? participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp ok? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muita gente correndo para não perder o amor muita gente correndo aí para ter êxito no amor qual é a revelação importante que a espiritualidade traz para você? do cristal vermelho hoje eu escolhi a opção verde bom a espiritualidade manda te dizer o seguinte você vai passar por uma grande transformação nos próximos dias isso vai te trazer uma grande alegria se você está solteira ou solteira por pouco tempo já falo logo assim para você já dar aquele sorrisinho que eu sei que você deu é sorrisinho gostoso eu gosto desse sorriso para você que já deu esse sorriso sabendo que você não vai estar mais solteiro ou solteira nos próximos dias vem aí nos seus caminhos simplesmente amor encontro seus caminhos estão abertos para vivenciar o amor momentos amorosos deliciosos aquela dificuldade aquela zica de nada dar certo de nada ir para frente está passando para trás está ficando para trás esse momento aí onde você tinha entraves barreiras dificuldade no amor isso está ficando para trás também vem aí os caminhos abertos se você está só é a chegada de um novo amor para você se você tem uma pessoa e você está triste no canto não fique essa pessoa vai se comunicar com você os caminhos estão abertos para isso eu vejo você tendo êxito e felicidade nos próximos dias na área amorosa a carta dos peixes fala o que gente movimentação amorosa satisfação estabilidade chegando para você com êxito porque a carta do buqueiro está ao lado dos peixes isso significa o que Igor significa que você vai receber uma grande surpresa de alguém que você tem sentimentos essa pessoa vai te surpreender positivamente não demora vai ser rápido a espiritualidade traz para você esse recado importante o ser humano que você gosta independente se é do passado se é novo se é velho não importa vai se movimentar vai trazer para você uma surpresa para quem está longe é por pouco tempo essa pessoa vai fazer uma viagem para te ver vai mudar a situação vai se aproximar para quem está pertinho mas está bloqueado bloqueada é por pouco tempo vocês vão estar juntos mudanças favoráveis estão chegando nos seus caminhos para que você obtenha a felicidade com o ser humano que você deseja a carta da aliança gente a espiritualidade está trazendo para você o amor uma união é lógico que você tem que aceitar né gente muita gente fala mas nada acontece tal tal mas não vai acontecer isso se você está com pensamento negativo está sendo falado aqui vai nos comentários coloca eu aceito joga para o universo coisas boas que acontecem bom como está sendo falado aqui sua vida amorosa vai passar por momentos onde você vai ter a felicidade merecida está na sua hora se você acredita coloca nos comentários eu acredito receba faça que nem luva de pedreiro receba gente acredita que agora seu momento chegou a espiritualidade traz essa revelação para você e aqui não demora é com rapidez é rápido gente o negócio até tremeu aqui de tão rápido que é bom preste atenção em cristal vermelho o recado da manhã foi esse para você coloque nos comentários se você aceita se você permite que a espiritualidade traga para você tudo o que foi falado para que um sonho se torne realidade você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nele aí tudo acontece não esqueça disso tá bom amanhã eu trouxe esse super recado para você tá bom lembrando a vocês se não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado tá bom whatsapp é o vinte e um nove e oito meia cinco cinco meia sete sete meia ok fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais você não se inscreveu no canal ainda não deixou like se inscreve aí embaixo é de graça não custa nada e você ainda ajuda o canal compartilha esse vídeo todos os dias tem vídeo aqui no canal tá bom sigando o Igor cristal verde pessoal é muito importante o que a espiritualidade quer te dizer agora se você aceita coloca nos comentários aí vamos ver o cristal verde eita eu escolhi essa opção vamos ver aqui eita 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 vamos que vamos quero mandá-lo pra minha amiga bruxa bruxa aquele beijo vai lá no canal da bruxa fala bruxa o Igor tá mandando beijo pra você lá então pessoal pra você que escolheu o cristal verde assim como eu o que que a espiritualidade quer nos falar aqui bom a espiritualidade fala pra você não ter dúvida da sua capacidade tá a espiritualidade fala que os momentos ruins eles passam entendeu eles tendem a ficar um pouco mais porque o ruim é mais fácil da gente aceitar né então a espiritualidade fala que nada de ruim que aconteceu na sua vida foi à toa e pede pra você agradecer porque depois de uma atribulação depois de momentos difíceis esses momentos serviram pra te dar a base para você conquistar o que você mais deseja que é a sua estabilidade pra algumas pessoas é financeira pra outras pessoas é amorosas vem aqui momentos na sua vida de você aonde você vai realizar desejos tá como eu falei na área amorosa ou na área financeira são várias energias mas o mais importante é que o recado da espiritualidade o baralho cigano revela que você vai ter uma estabilidade tá muito forte pra alguns de vocês vocês vão assinar algum documento que vai tirar você de uma dificuldade pra algumas pessoas aqui se trata de uma venda de algum imóvel uma compra de algum imóvel ou até mesmo um contrato de trabalho que você vai assinar que vai te fazer muito feliz e vai te tirar de algum tipo de dificuldade algum tipo de atribulações que você possa estar passando pra algumas pessoas pode ser um alvará que você vai receber de soltura adapte sua situação cada pessoa uma situação e pra quem está pensando na área amorosa vem estabilidade vem uma união que você vai sim concretizar tá essa união vai sim te tirar o karma da solidão que você tem nos seus caminhos pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que ou tem tendência de se envolver com pessoas casadas tá ou tem tendência de ficar muito tempo só pessoas que escolherem esse montinho não são pessoas que tem muitos namorados ou muitas namoradas são pessoas de poucas relações por quê? são pessoas que amam com a alma são pessoas verdadeiras são pessoas que não gostam de quantidade gostam de qualidade e a espiritualidade fala que sabendo disso está chegando pra você agora um momento onde você vai ter uma estabilidade da forma que você sempre desejou aqui fala que seu exu guardião está te protegendo livrando você da dificuldade pessoas que escolherem esse montinho são pessoas muito espiritualizadas muito protegidas e aqui fala o seguinte pra você que escolheu aqui o cristal verde tire as dúvidas e as assombrações da sua mente você é um ser humano espetacular você é uma pessoa maravilhosa o defeito não está em você o defeito está em quem não sabe valorizar você a espiritualidade fala que você é uma pessoa única você é um ser humano único você é um ser humano especial pessoas que escolherem esse montinho vão desenvolver muito espiritualmente nos próximos dias a sua intuição vai estar mais aflorada faça o que eu estou te dizendo agradeça agradeça por tudo que você passou tudo porque agora chegou o seu momento ninguém vai te segurar a espiritualidade tirou todas as armadilhas da sua vida e pessoas escolherem esse montinho até o final do ano vão estar vibrando uma felicidade como você nunca teve na sua vida é o que a espiritualidade através da manhã sã manda te dizer se você aceita o que foi falado coloque nos comentários eu sou o Cigano Igor desde já eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo a todos que estão se inscrevendo e a todos que vão encher esse vídeo de like um beijo no coração de todos compartilha se inscreva deixa o seu like e ative o sininho para que você receba a notificação de todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar tá bom participe da nossa promoção das 5 perguntas nosso whatsapp está aí na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas gratidão gratidão e gratidão um beijo a todos